oi pessoal tudo bem com vocês espero que sim pessoal hoje eu convido vocês a fazer um tour comigo pelo pomar vamos ver como está as frutifras nesse ano de 2020 eu já tenho aí dois ou três vídeos no canal mostrando é o tour no pomar acho que o ano 2018 2019 e agora eu vou mostrar para vocês o tour no pomar 2020 hoje é dia 29 de novembro eu quero mostrar para vocês o pomar como que ele está hoje tá já fiz como eu falei antes eu já tenho dois vídeos mostrando a formação do pomar e mostrando o desenvolvimento e então hoje como eu estou aqui no sítio eu tirei esse tempinho para fazer um passeio aqui e mostrar para vocês como que está nosso pomar tá já tem um bom tempo que eu não venho aqui então ele está precisando de cuidados tá precisando de podas isso aí é certeza mas eu quero mostrar para vocês como que está aí o desenvolvimento da das frutifras eu quero mostrar para vocês o que está produzindo o que não está tá bom é primeiramente vou mostrar para vocês esse pezinho de de couve e nós temos aqui olha só coisa mais linda né uma covinha refogada é tudo de bom eu adoro couve vocês gostam também aqui ó nós temos cebolinha para gente temperar comida né pegar cebolinha assim da horta é muito bom então vamos lá pessoal muita gente aí é não conhece o meu pomar estou mostrando para vocês aqui essa primeira florinha frutifra é um pé de do vialis como já está no final do ano ele já produziu ele está agora no momento sem frutas vou ver se consigo achar alguma aqui para mostrar para vocês que tem muita gente que não conhece mas eu não estou encontrando nenhuma fruta gente então mas caso vocês quiser conhecer é só dar uma olhada nos outros vídeos que eu tenho tá aí lá nos outros vídeos que eu fiz no ano anterior tem é o fruto do vialis é só você dá uma olhadinha lá tá bom então isso aqui é o pé de do vialis olha só como ele está bem grandão atrás do do vialis nós temos o pé de goiaba é gigante né goiaba tailandesa ela não foi em sacadas provavelmente a gente vai aproveitar pouco dessa goiaba só porque como elas não foi em sacada né então é bem provável que elas vão estar bichada porque é difícil goiaba assim não foi em sacada não ter depois os bichinhos mas tá aí gente isso aqui é a goiaba tailandesa aquela goiaba bem grandona que ela chega pesando até um quilo eu tenho vídeo aí mostrando se vocês quiser dar uma olhadinha só dá só olhar os outros vídeos anteriores que você vai ver o tamanho que chega essa goiaba ela fica imensa ok então tá aqui o pé de goiaba tailandesa cresceu bastante também tá bem grandão pessoal acho que foi todas as mudas plantada é mais ou menos 4 a 5 anos atrás quando foi o meu pomar então essas frutíferas aqui tem mais ou menos de 4 a 5 anos então gente ó isso aqui é outro pé de goiaba o curioso gente que essa goiabeira aqui ó foi semente daquele pé de goiaba ali que caiu e nasceu ó ó várias mudas de goiabeira que caiu ali e já tá frutificando ó pra vocês verem que plantar goiaba da semente ela produz rápido né aí as pessoas falam assim ah não vou plantar de semente não que demora demora nada olha só isso aí deve ter no máximo uns 2 anos 2 anos e já tá produzindo ó cheio de frutinho então o que acontece essa goiabeira ela produz muita goiaba e aí madurece cai no chão gente eu vou mostrar pra vocês aqui o meu pé de uva ai coitado tá precisando aqui de um bom manejo gente olha só ó ó cresceu tanto tanto que saiu ramando aí para todo lado cresceu ali no muro do vizinho ó e ele pesou tanto que ele derrubou até um tronco isso aqui gente ó era uma árvore que tava aqui uma árvore morta que eu coloquei um arame né para servir de suporte para o pé de uva aqui o arame ó coloquei o arame aí para servir de suporte para o pé de uva mas ele cresceu e pesou tanto que quebrou aqui o tronco ó quebrou tá vendo quebrou o tronco que já tava morto e despencou e ele também saiu ramando aí para todo lado olha só como eu não venho no sítio aqui direto gente então não tem como eu fazer manejo aqui para tá arrumando o pomar deixando aí tudo arrumadinho sabe eu tenho um rapaz aqui que de vez em quando vem aqui roçar tirar o mato e tal mas é diferente né da gente que é dona para cuidar então a gente tem que tá aqui arrumando cuidando e hoje então eu vou aproveitar e vou colher aqui galho desse pé de uva para me plantar lá no meu outro terreno e como você sabe né eu tenho outro terreno que eu comprei e é um terreno bem grande que eu posso estar plantando bastante coisa então eu vou estar levando bastante estaca desse pé de uva para lá tá ó ela já deu bastante uva mas já tá sem uva agora eu tenho uma uns carocinhos aqui ó que ainda restou ó minha mão tá cheia de terra mas vocês não reparam não olha só gente essa aqui é aquela uva não sei que uva que é essa aqui olha só o caldinho dela é bem roxo deve ser aquela uva de mesa aquela vinho bom a realidade é que eu ainda não consegui provar a uva né que sempre que produz uva eu não tô aqui para colher às vezes passa do ponto às vezes quando eu chego aqui tá em floração aí quando eu volto de novo já acabou o fruto eu nunca tenho sorte de colher aqui a uva mas o que eu vou fazer eu vou levar umas estacas e vou formar um uma plantação de uva lá no outro terreno né que lá como é mais perto de onde eu moro então tem mais chance aí de eu de colher as frutas mas mas não perde né gente se a gente não come os animaizinhos comem os passarinhos os bichinhos entendeu não é perdido então a gente tá ali alimentando a natureza também os passarinhos aqui o pomar fica cheio de pássaro porque tem muita fruta e já amanhece dia cheio de passarinho tucano papagaio maritaca todo tipo de bicho que você pode imaginar tem aqui porque aqui é um pomar bem cheio de fartura para eles né então eles vem mesmo ó o pé de uva cresceu tanto gente que ele foi aqui para cima do pé de acerola aqui é um pé de acerola não dá para ver mas é um pé de acerola tá aí ó o pé de uva foi para cima e tomou conta então isso aqui a gente tem que tirar porque senão o pé de acerola vai ficar sufocado aí né e não vai produzir acerola então eu vou tirar isso aí já já vou podar vou tentar podar o que eu consigo aqui não é não vou fazer não vou conseguir fazer aquela poda 100% porque meu tempo é curto aqui estou mostrando para vocês aqui um pé de laranja lima tá com bastante laranja mas ainda está veridinha mas vamos para frente gente vamos andando porque tem bastante coisa para mostrar para vocês né graças a Deus ó bastante laranja isso aqui é laranja lima olha aí o pé de de acerola como é que está ó o pé de uva subiu em cima né então vamos seguir aqui gente ó isso aqui que eu estou mostrando para vocês agora é um pé de achachairu né ó eu plantei ele aqui nesse cantinho porque o achachairu gente ele não gosta de tomar sol diretamente quando ele toma sol ele fica com as folhas amareladas ele não gosta ele fica verdinho quando ele está na sombra e quando tomar sol ele fica assim com as folhas assim meio amarela isso aqui ó é um pé de de abacate que eu plantei mas é um pé de abacate de semente então a intenção aqui do abacateiro é fazer sombra no pé de achachairu não é para produzir abacate tá porque o abacate aqui ia ficar enorme então eu deixo ele para sombrear aqui o pé de achachairu para deixar o pé de achachairu crescer né desenvolver que ele já está bem grandinho que quando eu plantei ele era pequenininho olha só o tamanho que ele já está já está com um metro e meio mais ou menos já está bem grande eu vou tirar essas folhas aqui para deixar ele crescer um pouquinho aqui livre mas aí gente ó isso aqui é meu xodó esse pé de achachairu que é uma planta exótica né uma planta deliciosa então isso aqui eu tenho muito carinho com esse pé de achachairu aqui na frente aqui na frente pessoal eu tenho aí ó isso aqui é um pé de marolo marolo ou tem gente que chama de araticum é cabeça de nego é mas aquela fruta do cerrado tá aquela fruta bem grandona que pesa aí até 3 quilos 4, 5 quilos é uma fruta imensa do cerrado eu plantei ele da semente também peguei a semente do marolo e coloquei para germinar e depois eu plantei a semente e depois eu fiz o replante aqui ele é uma árvore do cerrado ele é do cerrado mas ele se adaptou bem aqui ó ele se desenvolveu está com o tronco bem grosso aqui tinha uns galhos eu cortei que é para ele não ficar tão baixo aqui porque senão ele ia ficar com uma copa muito redonda então eu podei o galho de baixo para ele crescer mais para o alto aqui não tem problema vou deixar ele crescer para ele desenvolver mais lá no alto para os galhos abrirem mais lá no alto aqui do lado do pé de marolo eu tenho um pé de pêssego tá que esse pé de pêssego aqui ele também foi plantado de uma estaca bem pequena mas eu preciso podar ele para deixar ele bem menor eu preciso vir aqui no sítio com mais tempo fazer uma boa poda nesse pé de pêssego para deixar ele baixinho e com menos galho para deixar aqui um bastante espaço para o pé de marolo que eu dou a minha prioridade é o marolo que é mais difícil da gente cultivar e de encontrar também pêssego você acha em qualquer lugar é mais fácil até ter pêssego aí ó ali eu tô vendo tem aqui também ó tá crescendo ainda aí quando cresce os bichos comem os passarinhos tem um ali em cima já por descendo tem no chão caído mas quando a gente dá sorte de chegar aqui e encontrar a gente colhe se não der não deu não tem problema eu fico muito feliz em plantar as frutifras né e chegar aqui elas estão bem bonitas isso aqui pessoal é uma frutifra que eu esqueci o nome dela mas é aquela parente da lixia é o Rabutã Rabutã parece o nome Rabutã ó ele é meio complicadinho ele não gosta de crescer muito não faz tempo que eu plantei ele e ele não sai disso ele brota, seca, brota, acerta e fica assim né mas ele tá aí aqui ó são pés de abacaxi que eu plantei já colhi os frutos aí tem algumas mudinhas que vai caindo e nascendo aqui é ai esqueci o nome daquela frutifra ai esqueci o nome gente agora me deu um branco é ah se lembrei é Pitangatuba Pitangatuba olha só a florzinha dela também ela foi plantada a partir de semente já vai fazer 5 anos já consegui colher aqui bastante frutos de Pitangatuba tá ela é bem azedinha ela é ótima para a gente fazer suco mas é boa é boa fruta eu comprei aqui essa Pitangatuba do colecionador de frutas Heitor Juzué quando eu fui fazer um passeio lá no sítio dele para conhecer o maior pomar do Brasil gente lindo lá é lindo lá é maravilhoso tem todo tipo de fruta que vocês podem imaginar então eu trouxe muitas frutifras que eu tenho aqui eu trouxe de lá tá são frutas raras e exóticas então está ai meu pé de Pitangatuba ali continua o pé de uva aqui tem outro pé de laranja tá com frutos também a maioria das frutifras aqui estão com frutos o problema é que eles estão verdes ainda ai eu vou embora e eles acaba ficando gente ó lá no canto tá o pé de uva né precisando de manejo com as galhas caindo ai no chão olha só o pé de uva também tá subindo aqui pro pé de laranja ó tem que tirar porque senão vai afogar o pé de laranja tá precisando de alguma de bastante poda ó provavelmente ele deu bastante uva né e os bichos os passarinhos devem ter comido deve ter se fartado ai os passarinhos gente olha só a quantidade desse frutinho o pé tá super carregado isso aqui gente pra quem não sabe é o araçá roxo tá tem o araçá amarelo o araçá vermelho e o araçá roxo esse aqui é o roxo o pé tá super carregado carrega muito muito mesmo olha só pra vocês verem a quantidade de frutos que tem essa árvore é muito 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 araçá e ela gente também ela é uma muda que eu plantei pequena tá e tá ai com mais ou menos 4 ou 5 anos de idade só essa muda também eu plantei a partir da semente então não foi muda enxertada foi muda a partir da semente e já tá produzindo então ela começa a produzir cedo com dois anos dois anos e pouco já começa a produzir tá bom então pode plantar semente que produz rápido então esse aqui é o pé de araçá super produtivo tem bastante araçá no chão que provavelmente já amadureceu e caiu ó pra vocês verem aqui ó aqui tem um araçá maduro tá vendo ele é o araçá roxo ele não é aquele vermelho tem um vermelho né mas esse aqui é o roxo bom ele é um pouco diferente eu vou deixar ele aqui pra mim pegar algumas sementes e plantar porque eu tenho lá no terreno o araçá amarelo que já é nativo do local né e o araçá vermelho o roxo ainda não tem então eu vou colher semente aqui pra levar pra lá também então eu vou deixar aqui pra mim pegar depois depois eu vim aqui colher semente então esse aqui é o araçá roxo super produtivo então gente ó aqui do lado eu tenho um pé de de amora amora gigante ele já produziu né que normalmente ele produz depois do inverno assim que entre agosto ele já produz então ele já produziu muito que eu tenho já o vídeo mostrando eu vou deixar também aí um link pra vocês dar uma olhada que eu fiz a colheita aqui desse pé de amora e vocês dê uma olhadinha lá aqui eu tenho um pé de maçã gente esse pé de maçã eu plantei ele de semente tá olha só e ele tá com dois anos eu plantei ele a partir de semente e ele tá aí ó se desenvolvendo vamos ver até quando ele vai crescer pra produzir o fruto então foi plantado a partir de semente tá com dois anos de idade aqui pessoal ó ó eu vou mostrar uma uma frutífera aqui tá seca tá não sei por que motivo ela ela morreu mas isso aqui é um pé de pinha tá é um pé de pinha ó que secou e ela morreu mesmo então depois eu vou mas aqui tem outras frutíferas e outro pé de pinha não tem problema eu sempre planto mais de uma pra não ter problema né ó isso aqui secou e já era ó tem isso aqui ó esse pé de fruta é ela mais é uma árvore ornamental essa frutífera aqui eu comprei do do seu éder frutas no vaso essa frutífera aqui eu comprei eu fui buscar lá na casa dele pessoalmente era uma muda bem pequenininha plantada no vaso aí eu trouxe ela aqui pro sítio e plantei gente olha o tamanho da árvore que tá já comprei lá no seu éder frutas em vaso tá imensa olha só o tamanho quando eu comprei acho que ela tinha uns 50 cm e já então gente ó aqui é outro pé de amora tá ele também tá precisando de uma poda pra tirar um pouco desses galhos pra deixar arejado um pouco mas ele produz muito tá independente dele tá podado ou não ele carrega muito muito mesmo tá na verdade ele nem precisa de poda porque ele produz do jeito que ele tá naturalmente ele produz muito vocês podem ver aí pelo vídeo que eu vou deixar e vocês podem conferir tá bom pessoal é aqui ó vocês podem perceber eu tenho todo pelo todo pomar a grama amidoim tá ele ele forra todo aqui o pomar tem lugar que ele seca depois ele brota de novo tem lugar que ele vai ficando mais ralo mas depois ele vai e nasce entendeu mas o a grama amidoim ajuda muito ele mantém a umidade do solo e fornece o nitrogênio para as frutíferas então é muito legal aqui gente ó eu tenho um pé de abacaxi né que tá com abacaxi olha só coisa mais linda só que tá verde ainda não dá para colher aqui ó mais abacaxi bonitão aqui tem um pé de café que eu já fiz a colheita aí outro dia né eu enchi um balde de 5 litros de sementes aqui colhido do café inclusive eu ainda tenho que torrar para fazer o café mas eu consegui colher 5 kg de café aqui desse pezinho gente maravilhoso e ainda falta torrar para fazer eu coloquei para secar aqui pessoal é um pé de cítrica eu vou falar cítrica porque eu nunca sei o que que é exatamente como tá sem fruta não sei se é limão se é laranja mas tá aí ó tá meu pé de cítrica lindo lindo então vamos seguir aqui ó pessoal esse aqui ó foi a outra frutifra que a gente perdeu aqui no pomar tá esse aqui também é um pé de pinha igual o outro que eu mostrei para vocês que secou esse aqui também secou tá bom eu não sei porque que ele secou se foi falta de água se foi água demais mas ele secou não deu certo ali então vamos seguir aqui aqui pessoal olha só que bonita essa torceira de pé de abacaxi gente olha que lindo que ele tá ó muito bonito não sei se vocês já perceberam que eu gosto de plantar abacaxi do lado das frutíferas sempre ao lado da frutífera tem uns pés de abacaxi né diz que é bom plantar o abacaxi então eu planto aí sempre que eu formei o pomar eu tenho sempre abacaxi aqui no pomar isso aqui pessoal não sei se vocês lembram que eu já fiz um vídeo perguntando para vocês que frutífera é essa aqui tá eu já sei que fruta é mas eu vou deixar aí o suspense no ar e quero que vocês me digam que frutífera é essa daqui tá ela produz um frutinho verde diretamente do tronco que parece uma pitanga ela parece uma pitanguinha mas a cor dela é verde aí eu quero que vocês comentem aí no vídeo se vocês assistiu o vídeo todo mesmo se vocês assistiram até aqui vocês vão ver essa pergunta que eu vou deixar eu quero que vocês me respondam que frutífera é essa tá se vocês conhecem se vocês sabem o nome dessa frutífera você deixa aí no comentário tá bom vou ficar muito feliz se vocês responder para mim ok pessoal temos aqui o pé de bananeiro né já colhemos banana aqui isso aqui é é são mudas filhote porque a muda mãe já colheu como vocês podem ver aí ó isso aqui já é brotação que saiu então tá aí ó maravilhoso um pé de banana gente isso aqui que eu tô mostrando pra vocês agora é um pé de de colorau é esqueci o nome urucum urucum é um pé de urucum que tá bem enorme ao lado aqui do pé de urucum tem um pé de cereja 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 do rio grande ó ele foi plantado também de semente né ele ainda não produziu pelo menos que eu vi não né pode ser que ele tenha produzido e eu tenha perdido mas a a cereja do rio grande é fruta nativa da mata atlântica tá ela se dá bem no local sombreado é pra ela é natural e do ladinho do pé do colorau tem um um pé de ai esqueci o nome da frutífera é a temóia urucum sei lá uma coisa assim gente eu esqueci o nome agora ah eu acho que preciso colocar a etiqueta nas frutíferas porque me dá um branco quando eu chego aqui gente isso aqui ó na tela aqui da cerca é o pé de orapo nobles olha só como é que ele tá imenso tá muito grande tem até fruto olha só o frutinho aqui do do orapo nobles amarelinho tem um besouro ali vou sair daqui né mostrar pra vocês aqui ó isso aqui é pé de de orapo nobles misturado com com maracujá doce aqui do lado tem um pé de araçá só que era araçá amarelo gente olha só tem até um caído lá no chão esse aqui é araçá amarelo que também tá produzindo ó esse aqui é o pé de areticum não esse aqui é o pé de colorau ó cheio de fruto né bom pra gente colher e fazer colorau e tem bastante colorau no chão gente olha só como é que tá o chão cheio de matéria orgânica pessoal aqui do lado isso aqui é um pé de grume chama tá na verdade eu quero tirar esse pé de grume chama aqui porque ele é plantado de semente ele vai crescer uma árvore muito grande e ele tá do lado aqui do muro do vizinho então eu quero tirar daqui pra ele plantar plantar em outro local pra ele não ter problema aqui com o muro né ele se transforma em uma árvore grande então vou tirar ele daí eu tenho aqui nesse cantinho também esse pé de cereja que é a cereja amarela também eu pretendo plantar em outro local eu plantei aí mas eu vou remover ele e plantar em outro local ok os pé de maracujá doce produzindo fruto a florzinha do maracujá doce gente olha que lindo né tem bastante fruto frutos e flores também então gente agora nós vamos por aqui ó vamos voltar mostrar pra vocês aqui ó o pé de seriguela gente olha só como que tá esse pé de seriguela carregadíssimo esse pé de seriguela foi uma estaca que eu plantei do outro pé que tá ali na frente tá eu plantei uma estaquinha aqui e ele cresce tanto que a gente tem que tá podando olha só porque senão ele fica muito grande e toma conta aqui do local então esse aqui é o pé de seriguela carregado de fruto temos aqui mais maracujá maracujá doce ainda se desenvolvendo junto com o pé de orapunoblis muito bonito então vamos seguir gente aqui tem um pé de lixia que é lixia é complicado a gente cultivar lixia né ela tem esse problema nas folhas que é a traquinosa a gente poda joga um produto aí mas daqui a pouco ela brota e brota assim ó e aí não tem jeito ela produz as florzinhas aí e nem chega a dar o fruto que já começa a envergar as folhas aí eu podo fazer aquela poda drástica mas não adianta muito não tem que ter um produto certo pra aplicar aí que ainda não consegui encontrar isso aqui gente ó é um pezinho de laranja também que eu plantei da semente de semente que eu ganhei tá essa aqui é a laranja sanguínea aquela laranja de polpa bem avermelhada então essa aqui é uma mudinha que eu plantei a partir da semente tá muito linda ó maravilhosa essa aqui eu esqueci também é um fruto da da mata atlântica que parece uma uma cereja mas ela não é cereja eu esqueci o nome olha só a folha dela se vocês lembrarem aqui gente ó é um pezinho de cacau eu não sei como é que ele tá conseguindo ir aqui porque ele fica de sol pleno e o cacau gosta de sombra né mas ele tá aí tá aqui ele já secou brotou de novo esse aqui é o cacau esse aqui que eu tô mostrando pra vocês é é o araçá rasteiro o araçá do cerrado ele não cresce ele fica assim ó baixinho rasteiro no chão e produz bastante frutos olha só e ele é muito doce os galinhos dele fica no chão mesmo de tão baixinho que ele é tem um aqui ó mais ou menos maduro que eu vou pegar aqui vou mostrar pra vocês ó o frutinho é pequenininho ó minha unha tá cheia de terra mas não tem problema ó tá vendo ele é bem docinho ele é mais doce do que o outro araçá ainda esse araçá do cerrado então ele é muito legal aqui do lado gente eu tenho a pitanga preta tá uma pitanga também muito exótica ela é raríssima tá de se encontrar essa muda que eu comprei no colecionador de frutas de frutas Heitor Josué quando eu fui fazer a visita lá pra conhecer o pomar dele que é o maior pomar de frutas nativas e exóticas do Brasil e eu trouxe essa muda de lá tá essa aqui é a pitanga preta e eu tenho no canal mostrando a colheita do fruto e o plantio da semente se vocês quiserem ver é só acessar o link que eu vou deixar aí tá bom vou tentar colher uma aqui ó mas essa aqui tá verde ainda ainda não escureceu mas ela fica bem ela fica bem pretinha tá bom então essa pitanga é uma pitanga raríssima tá diferente daquela pitanga que a gente consegue encontrar aí facilmente essa aqui é outra variedade aqui gente eu tenho outro pé de grumichama tá inclusive ela tá até frutificando ó um frutinho aqui a grumichama é uma fruta também deliciosa é uma fruta nativa da Mata Atlântica e é muito saborosa ela lembra um pouco a jabuticaba é muito boa então esse aqui é outro pé de grumichama aqui pessoal eu tenho um pé de caqui ó já tá com fruto também tem caqui olha só maravilhoso esse caqui eu acho que isso aqui é o caqui chocolate eu não tenho bem certeza mas tá plantado aí isso aqui é o caqui tá bom gente eu quero mostrar pra vocês aqui o pé de mangostão eu plantei esse pé de mangostão aqui ele já tem um tempo mas o que acontece eu acho que ele não gostou ele não se adaptou aqui com o local tá porque desde que eu plantei ele não se desenvolve e ele tá plantado aqui a sol pleno e depois que eu plantei é que eu vi que o mangostão gosta de sombra de local sombreado e se possível local úmido então o que que eu vou fazer eu vou remover esse pé de mangostão aqui do local porque aqui ele provavelmente não vai dar certo ele vai acabar morrendo é o mais certo que eu vou fazer então a remoção desse pé de mangostão tá é provavelmente eu vou plantar lá no meu outro terreno que lá é um local acho que é mais adequado né que o clima lá é mais quente e úmido e tem bastante sombra onde eu posso plantar esse pé de mangostão então eu acho que lá ele vai se adaptar melhor então depois eu vou fazer o transplante dele daqui pra lá ok? porque senão ele vai acabar morrendo né e eu não quero perder esse pé de mangostão porque ele já é um mangostão que provavelmente já se tivesse tudo ok com ele já estaria produzindo né ele só tá vivo aqui por misericórdia tá bom? então vamos seguir aqui nosso tour no pomar e vocês deixem aí no comentário se vocês estão gostando aqui do passeio pelo pomar ok pessoal? temos aqui outro pé de lixia tá? como sempre o pé de lixia ele tem problemas com a traquinose a traquinose ela enruga as folhas né? e prejudica a planta se desenvolver mas tá aí então pessoal essa frutífera que eu tô mostrando pra vocês aqui ó é um pé de mangostinho tá aparente do mangostão só que o mangostinho ele tem as folhas um pouco mais compridas como vocês podem ver olha só essa é a folha do mangostinho o mangostinho ele é amarelo e o mangostão ele é roxo e olha só pra vocês verem a diferença das folhas né tem gente que confunde o mangostinho com o mangostão então o mangostinho, o mangostão, a chachairu e o bacupari são plantas da mesma família inclusive as folhagens delas se parecem com pequenas diferenças uma folha da outra então muita gente assim que tá um pouco por fora da frutífera confunde mesmo tá bom pessoal mas é aqui é diferente isso aqui então é o mangostão amarelo o mangostão amarelo ok é vindo pra cá esse aqui ó que tá precisando de uma poda é um pé de de ai que meu nome de goiaba tá esse aqui é um pé de goiaba tá até desfolhada eu vou ter que fazer uma poda aqui pra poder estimular a brotação mas ela é uma goiaba que eu recebi a semente de uma amiga lá dos Estados Unidos e eu plantei a semente ela já cresceu deste tamanho e já produz fruto ela é uma goiabinha diferente tá, eu ainda não consegui colher os frutos dela pra mostrar pra vocês mas quando eu vim aqui quando eu cheguei aqui uma vez os frutinhos estavam verdes e aí eu não consegui colher mas a intenção mesmo é colher o fruto maduro pra mostrar pra vocês tá bom? então vamos esperar aí que ela produz os frutos pra mim fazer o vídeo aqui pessoal na frente eu tenho um pé de caju inclusive ele tá até em floração e eu vou mostrar pra vocês que ele tá produzindo um frutinho né tem alguns frutinho que ele tá conseguindo aí segurar aqui tem um fruto de caju ali em cima tem outro ó outro frutinho de caju lá em cima também tem mais dá pra ver mas tem ali no canto tem mais caju então ele tá começando a florescer aí e segurar um frutinho né vamos esperar aí pra ver se os frutinhos vai se mover legal olha aqui tem outro fruto ó caju né legal esse cajueira aqui foi plantado também tem 3 pra 4 anos e uma mudinha bem pequena e tá aí gente ó vai que vai crescendo aqui na frente eu tenho o pé de abil o abil também eu plantei a partir de semente esse abil ele tem 3 anos e já produz inclusive tem até um fruto ali ó pendurado só que já tá seco o abil também eu ainda não consegui colher o fruto porque eu já cheguei aqui peguei o fruto verde e da outra vez que eu voltei o fruto já tinha amadurecido e caído e os bichos também comem né os bichos comem os frutos então não tem problema você vê que aqui tá cheio de passarinho que com certeza esse comar é o banquete pra eles então não tem problema gente eu fico contente em saber que os passarinhos comem os frutos né que a gente tá alimentando a natureza se a gente der sorte de chegar aqui encontrar fruto pra colher tudo bem se não der não tem problemas os bichinhos comem né pra mim tá tudo bem aqui gente eu tenho um lindo pé de cambucá é teve fazendo o sol muito quente aí nesses dias que acabou queimando o pé de cambucá e o cambucá ele gosta de sombra o cambucá ele gosta de local sombreado tanto que de um lado dele ó que tá preservado do sol tá bem verdinho e o outro lado que bate sol tá mais queimado então é assim gente o cambucá é fruta nativa da mata atlântica tá ela gosta de local sombreado e se possível úmido então lá no meu outro terreno eu plantei vários pés de cambucá e plantei na mata mesmo plantei na mata na beira do lago na beira da nascente na beira do corgo sabe o pé de cambucá ele é igual jabuticabeira quanto mais água você jogar nele mais ele gosta e como eu não tô aqui pra tá molhando as plantas né elas ficam amecidas da natureza então ele deve sofrer bastante mas mesmo assim tá bonito olha só ele tá bem grandão esse pé de cambucá tá tem 4 anos que tá plantado aqui de 4 pra 5 anos então gente ó tem mais cítrica aqui tá tem mais cítricas é um pé de mexerica que dá pra ver pelo frutinho aqui tem mais cítricas aqui é o pé de bacupari é o bacupari como eu falei pra vocês é parente também do mangostão do mangosti do achachairu inclusive as folhagens dele como eu falei pra vocês ó se parece com pequenas diferenças mas o essa fruta aqui eu adoro ó tem até uma madurinha aqui que eu vou colher agora ele tem um azedinho que lembra uma laranja é muito legal eu fiz uma alporquia nesse galho aqui ó pra ver se eu consigo tirar a muda aí eu fiz a porquia e tô aguardando aí tem que esperar pra ver né deve demorar aí uns 2, 3 meses pra enraizar tá bom então nós vamos pra cá ó pra cá nós temos ali um pé de de primavera né florido aqui na frente eu tenho um pé de manga essa mangueira nasceu aqui naturalmente gente não foi eu que plantei não tá eu acho que ela caiu fruta daquele outro pé de manga que tá lá na frente provavelmente ela é filhote daquela lá tá bom aqui ó esse lindo pé de de ai que meu nome esqueci agora me deu um branco peraí é jabuticaba lembrei esse aqui é um lindo pé de jabuticaba essa aqui é a jabuticaba híbrida plantada de semente olha só que coisa mais linda ó ela vai crescendo rapidinho a jabuticabeira ela é fruta nativa da mata atlântica e gosta de sombra né quando elas são cultivadas no sol elas também até gostam mas elas preferem sombra ela gosta de de se sentir no local originário dela que é mata atlântica ok pessoal ó quando elas ficam na sombra elas nem gostam muito como é que as folhinhas ficam murchas ó tá vendo isso aqui é falta de água então a jabuticabeira também é uma planta é uma frutifra que gosta muito de água ok lá no meu outro terreno gente eu plantei lá a minha coleção de jabuticabeira eu tenho lá mais de 30 variedades de jabuticaba plantada a minha intenção lá é formar um pomar de jabuticabeiras e frutas nativa da mata atlântica então eu estou plantando lá e formando um pomar diferente um pomar diferenciado então tá lá aqui gente é um pé de abacate olha que coisa mais linda né ele é baixinho já produz também ele é um abacateiro enxertado que não precisa crescer muito para produzir eu já plantei ele de enxerto justamente para não deixar crescer porque se ele crescer aqui o que acontece ele vai ficar uma árvore imensa e vai fazer muita sombra aqui para as outras frutíferas então por isso que eu plantei um pé enxertado ok aqui ó outra mudinha de jabuticaba que lindinho desenvolvendo bem ali tem outra mudinha né que ela tá pequenininha não tá desenvolvendo bem aqui não mas ela tá aí aqui gente eu tenho a maracujá maracujá doce uma flor linda né olha só e tá junto ali ó né crescendo aqui um pé de cará ó aqui é um pé de cará tá plantado ali ó aí vamos pra cá gente aqui gente ó tem um pé de açaí olha que bonitão que ele tá tem um pé de açaí que ele desenvolveu bastante aí tá saindo os filhotinhos aí do lado aqui tem no muro tem os pés de pitaia aqui tem mais açaí ó ó mais pés de açaí ali tá precisando né dar uma boa poda retirar essas folhagens aí seca pra deixar elas desenvolverem melhor é muito legal ó esses pés de açaí também foram plantados de mudas bem pequenas eles estão com 3 anos de idade aqui gente ó pé de orapunoblis né que já tem no canal mostrando o pé de orapunoblis ali atrás tem pitaia né no muro tem aqui pé de boldo imenso pé de boldo limão limão galego né limão aqui é uma delícia pra fazer suco olha só muito legal tá cheio de limãozinho daqui a pouco a gente vai ter muito limão pra colher aqui aí do lado tem pitaia as pitaia que eu coloquei aqui ó na beira do muro aqui é um pé de pitangueira aqui gente é a queimada né aqui a gente junta aqui o resto de podas das frutíferas que a gente faz depois a gente joga fogo né pra gente utilizar a cinza aí como adubo a cinza é um ótimo adubo para as frutíferas ó eu tenho dois pés de mangas aqui ó ali ali é uma variedade de manga a manga rosa a manga grande né e essa aqui ela nasceu naturalmente é um pé de manga coquinho então pessoal então pessoal o mais certo que eu vou fazer então a remoção desse pé de mangostão tá provavelmente eu vou plantar lá no meu outro terreno que lá é um local acho que é mais adequado né que o clima lá é mais quente e úmido e tem bastante sombra onde eu posso plantar esse pé de mangostão então eu acho que lá ele vai se adaptar melhor então depois eu vou fazer o transplante dele daqui pra lá ok? porque senão ele vai acabar morrendo né e eu não quero perder esse pé de mangostão porque ele já é um mangostão que provavelmente já se tivesse tudo ok com ele já estaria produzindo né ele só está vivo aqui por misericórdia tá bom então vamos seguir aqui nosso tour no pomar e vocês deixem aí no comentário se vocês estão gostando aqui do passeio pelo pomar ok pessoal temos aqui outro pé de lixia tá como sempre o pé de lixia ele tem problemas com a traquinose a traquinose ela enruga as folhas né e prejudica a planta se desenvolver mas está aí então pessoal essa frutífera que eu estou mostrando pra vocês aqui ó é um pé de mangostinho está aparente do mangostão só que o mangostinho ele tem as folhas um pouco mais comprida como vocês podem ver olha só essa é a folha do mangostinho o mangostinho ele é amarelo e o mangostão ele é roxo e olha só pra vocês verem a diferença das folhas né tem gente que confunde o mangostinho com o mangostão então o mangostinho o mangostão a chachairu e o bacupari são plantas da mesma família inclusive as folhagens delas se parecem com pequenas diferenças uma folha da outra então muita gente assim que está um pouco por fora da frutífera confunde mesmo tá bom pessoal mas é diferente isso aqui então é o mangostinho amarelo ou o mangostão amarelo ok vindo pra cá esse aqui ó que está precisando de uma poda é um pé de de ai que meu nome de goiaba tá esse aqui é um pé de goiaba tá até desfolhado eu vou ter que fazer uma poda aqui para poder estimular a brotação mas ela é uma goiaba que eu recebi a semente de uma amiga lá dos Estados Unidos e eu plantei a semente ela já cresceu deste tamanho e já produz fruto ela é uma goiabinha diferente eu ainda não consegui colher os frutos dela para mostrar para vocês mas quando eu vim aqui quando eu cheguei aqui uma vez os frutinhos estavam verdes e ai eu não consegui colher mas a intenção mesmo é colher o fruto maduro para mostrar para vocês tá bom então vamos esperar aí que ela produz os frutos para mim fazer o vídeo aqui pessoal na frente eu tenho um pé de caju inclusive ele está até em floração e eu vou mostrar para vocês que ele está produzindo frutinho né tem alguns frutinhos que ele está conseguindo aí segurar aqui tem um fruto de caju ali em cima tem outro outro frutinho de caju lá em cima também tem mais dá para ver mas tem ali no canto tem mais caju então ele está começando a florescer aí e segurar um frutinho né vamos esperar aí para ver se os frutinhos vão se envolver legal olha aqui tem outro fruto caju né legal esse cajueira aqui foi plantado também tem 3 para 4 anos e uma mudinha bem pequena e está aí gente ó vai que vai crescendo aqui na frente eu tenho o pé de abil o abil também eu plantei a partir de semente esse abil ele tem 3 anos e já produz inclusive tem até um fruto ali ó está pendurado só que já está seco o abil também ainda não consegui colher o fruto porque eu já cheguei aqui peguei o fruto verde e da outra vez que eu voltei o fruto já tinha amadurecido e caído e os bichos também comem né os bichos comem os frutos então não tem problema você vê que aqui está cheio de passarinho que com certeza esse pomar é o banquete para eles então não tem problema gente eu fico contente em saber que os passarinhos comem os frutos né que a gente está alimentando a natureza se a gente der sorte de chegar aqui encontrar fruto para colher tudo bem se não der não tem problemas os bichinhos comem né para mim está tudo bem aqui gente eu tenho um lindo pé de é cambucá é teve fazendo o sol muito quente aí nesses dias que acabou queimando o pé de cambucá e o cambucá ele gosta de sombra o cambucá ele gosta de local sombreado tanto que de um lado dele ó aqui tá preservado do sol tá bem verdinho e o outro lado que bate sol tá mais queimado então é assim gente o cambucá é fruta nativa da mata atlântica tá ela gosta de local sombreado e se possível úmido então lá no meu outro terreno eu plantei vários pés de cambucá e plantei na mata mesmo plantei na mata na beira do lago na beira da nascente na beira do corgo sabe já no local natural dele porque senão ele sofre muito ó eu tenho ele plantado aqui mas ele sofre muito porque ele gosta de água é o cambucá é igual é é o pé de cambucá ele é igual jabuticabeira quanto mais água você jogar nele mais ele gosta e como eu não tô aqui pra tá molhando as plantas né elas ficam amecidas a natureza então ele deve sofrer bastante mas mesmo assim tá bonito olha só ele tá bem grandão esse pé de cambucá tá tem quatro anos que tá plantado aqui de quatro para cinco anos então gente ó tem mais cítrica aqui tá tem mais cítricas é o pé de mexerica que dá pra ver pelo frutinho aqui tem mais cítricas aqui é o pé de bacupari é o bacupari como eu falei pra vocês é parente também do mangostão do mangostim do axaxairu inclusive as folhagens dele como eu falei pra vocês ó se parece com pequenas diferenças mas o essa fruta aqui eu adoro ó tem até uma madurinha aqui que eu vou colher agora hum ele tem um azedinho que lembra uma laranja é muito legal então eu fiz uma alporquia nesse galho aqui ó pra ver se eu consigo tirar a muda aí eu fiz a porquia e tô aguardando aí tem que esperar pra ver né deve demorar aí uns dois três meses pra enraizar ok gente então esse aqui é meu pé de axaxairu tá bom então nós vamos pra cá ó pra cá nós temos ali um pé de de primavera né florido aqui na frente eu tenho um pé de manga essa mangueira nasceu aqui naturalmente gente não foi eu que plantei não tá eu acho que ela caiu fruta daquele outro pé de manga que tá lá na frente provavelmente ela é filhote daquela lá tá bom aqui ó esse lindo pé de de ai que meu nome esqueci agora me deu um branco peraí jabuticaba lembrei esse aqui é um lindo pé de jabuticaba essa aqui é a jabuticaba híbrida plantada de semente olha só que coisa mais linda ó ela vai crescendo rapidinho a jabuticabeira ela é fruta nativa da mata atlântica e gosta de sombra né quando elas são cultivadas no sol elas também até gostam mas elas preferem sombra ela gosta de se sentir no local originário dela que é mata atlântica ok pessoal ó quando elas ficam na sombra elas nem gostam muito como é que as folhinhas ficam murchas ó vendo isso aqui é falta de água então a jabuticabeira também é uma planta é uma frutifra que gosta muito de água ok lá no meu outro terreno gente eu plantei lá a minha coleção de jabuticabeira eu tenho lá mais de 30 variedades de jabuticaba plantada a minha intenção lá é formar um pomar de jabuticabeiras e frutas nativa da mata atlântica então eu estou plantando lá e formando um pomar diferente um pomar diferenciado então tá lá aqui gente é um pé de abacate olha que coisa mais linda né ele é baixinho já produz também ele é um abacateiro enxertado que não precisa crescer muito para produzir eu já plantei ele de enxerto justamente para não deixar crescer porque se ele crescer aqui o que acontece ele vai ficar uma árvore imensa e vai fazer muita sombra aqui para as outras frutíferas então por isso que eu plantei um pé enxertado ok aqui ó tem outra mudinha de jabuticaba e olha que lindinha desenvolvendo bem ali tem outra mudinha né que ela está pequenininha não está desenvolvendo bem aqui não mas ela está aí olha só pessoal olha só pessoal olha só pessoal quero mostrar para vocês que pitanga ela produz os frutos tão rápido que essa aqui ó caiu da semente nasceu aqui ó e já está produzindo ó tá vendo então a pitangueira assim no máximo dois anos ela já produz a partir da semente tá vendo e é bem docinha doce 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 igual mel muito bom e ela está plantada aqui ela nasceu aí naturalmente né que ela caiu aí e nasceu aqui gente eu tenho a maracujá maracujá doce uma flor linda né olha só e está junto ali ó né crescendo aqui um pé de cará ó aqui é um pé de cará está plantado ali ó aí vamos para cá gente aqui gente ó tem o pé de açaí olha que bonitão que ele está tem um pé de açaí que ele desenvolveu bastante aí está saindo os filhotinhos aí do lado aqui tem no muro tem os pés de pitaia aqui tem mais açaí ó mais pés de açaí ali está precisando né dar uma boa poda retirar essas folhagens aí seca para deixar elas desenvolverem melhor é muito legal ó esses pés de açaí também foram plantados de mudas bem pequenas estão com 3 anos de idade aqui gente ó pé de orapunoblis né que já tem no canal mostrando o pé de orapunoblis ali atrás tem pitaia no muro tem aqui pé de boldo imenso pé de boldo limão limão galego né limão aqui é uma delícia para fazer suco olha só muito legal está cheio de limãozinho daqui a pouco a gente vai ter muito limão para colher aqui aí do lado tem pitaia as pitaia que eu coloquei aqui ó na beira do muro aqui é um pé de pitangueira aqui gente é a queimada né aqui a gente junta aqui o resto de podas das frutíferas que a gente faz depois a gente joga fogo né taca fogo para a gente utilizar a cinza aí como adubo a cinza é um ótimo adubo para as frutíferas ó eu tenho dois pé de mangas aqui ó ali ali é uma variedade de manga a manga rosa a manga grande né e essa aqui ela nasceu naturalmente é um pé de manga coquinho tá com dois anos e já produz manga gente olha só olha só aqui as manguinhas da manga coquinho muito legal né então nós vamos para cá ó aqui tem mais um pezinho de manga ali um pé de pitanga outro pé de manga as pitai ali na beira do muro eu deixo aí isso aqui é capim santo gente ó isso aqui é capim santo de fazer chá gente esse cipó aqui ó que nasceu espinhudo ele é um pé de cará mas esse aqui é um cará diferente que eu não conheço que foi meu cunhado que plantou né ele plantou aqui ó como vocês podem ver olha só que que diferente que é o pé esse pé de cará ele tem espinho ó ele tem espinho na no galho e ele e ele é trepadeira também e eu não sei que tipo de cara é isso aqui não então tá aí ó isso aqui é uma planta imensa ele forma esses galho aqui esquisito ó um galho assim tipo trepadeira cheia de espinho e como foi meu cunhado que plantou e eu não conheço essa variedade aqui de cará então vamos deixar aí e vamos ver até onde vai né depois eu vou perguntar para ele quando que pode colher porque eu não sei eu não conheço esse tipo de cará e ele forma assim ó um galho e vai embora ó tá vendo é curioso né olha só aqui ó o galho dele ele forma esse galho e vai embora se alguém souber aí conhecer esse tipo de cará e alguém comenta comenta aí fala que vocês conhecem tá bom ó vou chegar aqui perto da folha pra vocês verem ó como que é a folha dele ok pessoal então vamos seguir aqui nosso tour conhecer as frutíferas então a gente tem aqui ó o pé de mandioca olha só os pés de mandioca que a gente colheu outro dia e já plantou isso aqui já vai fazer um ano que a gente plantou já tá na hora de colher então a gente tem mandioca aqui tem um pé imenso de manga coquinho tem manga mas tá verde ainda muito legal a manca coquinho é uma manca muito saborosa muito muito legal sabe esse tipo de manga gente ó aqui a gente tem mais pé de mandioca tem aqui e tem mais ali na frente isso aqui ó gente essa ervorinha baixinha aqui é um pé de umbu né outro dia ela tava com florzinha mas acho que não segurou a polinização ou não foi polinizadas mas já tá aí ó isso aqui é um pé de umbu bem baixinho né ela já começou a florescer e acho que breve deve começar a produzir os frutos aqui gente é um canteirinho que eu tenho e plantinhas que eu gosto de plantar aí aqui ó tem de tudo um pouco tá tem calanchói tem ai que meu nome é onze horas tem essa aqui também lambari tem essa aqui também que é muito bonitinho que esqueci o nome agora tem mais calanchói ali tem essa florzinha mais onze horas tem essa suculenta aqui também que esqueci o nome também é muito bonita tem essa florzinha tem essa suculenta aqui também ó que ela tá aí escondida no meio das plantas mas ela tá ali essa suculenta é a coisa mais linda né tem essa aqui também ó que eu coloquei aqui ela tá indo não morreu tem essa aqui também ó essas folhinhas fininhas muito bonitinha tem essa aqui que eu esqueci agora não sei se é um lírio eu não lembro eu sei que eu vou pegando muda gente e vou plantando depois eu nem lembro mais o que que é essa aqui ó essa florzinha aqui muito bonitinha também eu esqueci o nome essa aqui é aquela planta rasteira né que é como ela pega sol pleno aqui ela fica bem vermelha no local que ela pega mais sombra ela fica um verde mais claro ó bastante calanchói que cai aí as mudinha não essa suculenta tem mais suculenta aqui ó esse aqui é outro lírio então é isso aí gente aqui meu canteirinho de plantas a gente vai plantando aqui e deixando aí por conta da natureza então vamos seguir pra cá ó aqui eu tenho outro pé de outro pé de jaca porque tem uma jaca lá na frente isso aqui é outro pé com dois anos de idade dois três anos de idade e já já ela vai começar a produzir a outra tá plantado lá na frente e vamos seguir aqui ó tem essa plantinha também roxinha que é muito linda escalanchói é vou mostrar aqui também os pés de de abacaxi gente olha só que lindo que tá os pés de abacaxi ó esse aqui é um pé de amora olha os pés de abacaxi os pés de abacaxi com abacaxi mas ainda não tá no ponto de colher não daqui a pouco a gente vai ter abacaxi daqui a pouco a gente vai ter abacaxi para colher mas agora não não tá na época certa continuando vamos caminhar para cá gente ó aqui tem outro pé de araçá super carregado mas esse aqui é o araçá vermelho tá eu mostrei para vocês o araçá roxo e o araçá amarelo esse aqui é o araçá vermelho vou mostrar para vocês aqui alguns frutinhos já maduro vendo olha só que legal né o araçá vermelho também ele é bem doce vou tirar um aqui olha ele é bem docinho então isso aí pessoal mostrando para vocês aqui o araçá vermelho super carregado o pé os passarinhos ainda devem se acabar aqui tem a pitaia em floração olha essa aqui já abriu a florada aí tem uma segunda flor aqui para abrir essa aqui provavelmente já abriu ontem à noite né e essa aqui vai abrir hoje está aí o pezinho de pitaia aí vamos seguir olha só pessoal aqui é um pé de pitanga que nasceu aqui naturalmente e já produz fruto isso aqui ó que já está produzindo frutinho que dá para ver aqui os botões florais isso aqui é a pinha de polpa vermelha ou pinha asteca é uma pinha muito 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 rara é é uma muda que eu consegui comprar tem mais ou menos aí uns dois três anos a muda que eu comprei era muda plantada a partir de semente e era bem novinha e ela está plantada aqui já tem uns dois anos dois anos mais ou menos e aí agora ela já começou a produzir os botão olha só essa aqui é a pinha de polpa vermelha ou pinha asteca eu espero conseguir fazer a colheita dessa variedade para mim conhecer né conhecer a polpa dessa fruta por acaso eu não consegui colher esse fruto eu vou fazer o que eu vou fazer um enxerto de um galho dessa frutífera num pé de pinha normal aí depois então eu fazendo esse tipo de enxerto aí eu vou conseguir colher então plantar no vaso ok pessoal aqui ó um galhinho que secou tem que retirar né deixar ela se desenvolver às vezes seca algum galho aí tá aí ó pinha asteca muito muito rara muito muito rara tá então vamos pra cá aqui tem o pé de pitaia né subindo aí no tronco da árvore a pitaia aqui ela pega o sol pleno por isso que ela tá toda amarelada ela não gosta de tomar muito sol fica tudo queimada aqui gente eu tenho um pé de aquela fruta do cerrado ai que o nome da fruta agora esqueci é o ai esqueci o nome da frutífera mas ela é a típica do cerrado se eu conseguir lembrar do nome dessa frutífera eu vou deixar aí no vídeo e vocês conferem depois mas eu esqueci o nome dessa fruta aqui ela fica assim baixinha e ela é bem nativa do cerrado olha só o tronco dela como é bem robusto e solta essas casquinhas esqueci o nome aqui pessoal eu tenho um pé de de pinha esse pé de pinha aqui é plantado a partir da semente e ele já está desenvolvendo bastante rápido ele tem um ano que ele foi plantado aqui olha o tamanho que ele está já e ele estava bem pequenininho era só uma mudinha assim desse tamanzinho quando eu plantei e ele já está bastante desenvolvido tá bom aqui essas duas árvores que está aqui gente é o pé de uva uva da amazônia né o mapati olha aqui eu fiz um enxerto está até ali ó ainda não enraizou que eu já olhei não está enraizado ainda vamos esperar mais um tempo esse aqui é uva da amazônia ou mapati aqui ó eu tenho o pé de de romã está bem queimadinha não sei por que motivo ela está aí queimada não sei se é para o sol muito quente está com as folhinhas amareladas mas depois eu vou fazer uma poda para se renovar isso aqui é a romã americana ela é bem grande uma romã que chega aí até um quilo agora vou mostrar para vocês o pé de isso aqui pessoal que estou mostrando para vocês é um pé de jabuticaba ele está plantado aqui acho que tem dois anos eu fiz um vídeo mostrando como adubar o pé de jabuticabeira para crescer rapidamente então muita gente perguntou para mim como que está o pé de jabuticabeira hoje aí eu estou mostrando para vocês olha aí ó como é que ele está está bem grande está bem desenvolvido eu já fiz uma poda nele antes mas está precisando podar de novo ok então estou mostrando para vocês hoje como que ele está exatamente está bem grande está bem desenvolvido eu vou fazer uma poda agora para eliminar um pouco de galho para ele ficar um pouco melhor aqui tem uma primavera que eu plantei a partir de um galho também que eu fiz a muda e ele está bem lindão aqui no começo do pomar esse aqui é um pé de coqueiro então vou terminar o tour por aqui pessoal espero que vocês tenham gostado aqui do tour 2020 se vocês gostaram aqui deixa um like para ajudar nosso canal compartilhe os vídeos aí com seus amigos se inscrevam no canal tchau tchau e até o próximo vídeo tchau 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 tchau